Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha de uma linha maravilhosa anti-queda Eu tô falando da linha Pantovi da Tree Therapy. Gente, são muitos produtos maravilhosos. São seis produtos no total, tá? Então eu não vou conseguir pegar todos de uma vez, mas essa linha é bem famosinha no YouTube Shampoo, condicionador, o Livin e esse daqui é o tônico, tá? Ele é conta-gotas, então pra você aplicar no couro cabeludo Temos a vitamina, o suplemento alimentar, esse aqui Pantovin, que ele é pra crescer e fortalecer pele, unha e cabelo E também tem o Oil Repair, esse olhinho poderoso aqui, que é pra você utilizar depois de finalizar o cabelo Toda essa linha é enriquecida com óleo de rícino e vários nutrientes, várias vitaminas e minerais e aminoácidos Que vão fortalecer o seu cabelo, eliminar a queda, eliminar a quebra, vai fortalecer a sua pele e as suas unhas também, tá? Então é aquele kit completão que vem aí pra salvar, então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom, antes de começar eu já quero te convidar você a se inscrever no canal Caso você não seja inscrito, clique em inscrever-se aqui embaixo e já clica no sininho do lado Porque daí o Youtube vai te notificar sempre que eu lavo de novo por aqui, tá bom? Se vocês estiverem me estranhando de franja, já tem vídeo no canal falando como eu cortei, explicando como faz o corte Mostrando pra vocês o passo a passo direitinho Vai conferir, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês, tá bom? Então, o cabelo, gente, tá aqui, nós estamos já tratando, fazendo uso aí, usando e abusando da linha Pantovim da Treat Therapy Essa linha você encontra pra comprar lá no site da 8ª Beleza Cosméticos O link vai estar aqui embaixo, o primeiro link, clique aqui depois de assistir o vídeo Pra você estar adquirindo produto, vendo preço e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá pra essa resenha Então, essa linha, gente, ela é enriquecida com várias vitaminas, aminoácidos, minerais Pra fortalecer o seu cabelo e ela vai te dar 3 benefícios Ela vai fortalecer o cabelo, pele e unha Ela vai acelerar o crescimento saudável dos fios E ela também vai eliminar por completo queda, quebra e o enfraquecimento dos cabelos, tá bom? Deixando mais forte, saudável e mais bonito Então, tudo que a gente quer, não é mesmo? Ela oferece uma restauração da fibra capilar, limpa sem agredir Deixa os cabelos mais macios, brilhosos e saudáveis por mais tempo É uma linha completa que não deixa a desejar em nada Temos todos os produtos que você precisa nessa linha Pra ficar com o cabelo bonito de salão, tá bom? Então, vamos ver o que ela tem Ela tem como componente principal a provitamina A e a provitamina B5 Mas ela também tem o óleo de rícino e tem muitos outros componentes bacanas pro seu cabelo Tem a queratina e a creatina Que são dois poderosos aminoácidos que fortalecem o fio Que faz aquela restauração na fibra capilar também Então, esse aqui é o shampoo Ó, esse é o shampoo Ele tem 500ml Não deixa o cabelo gritando Deixa o cabelo muito saudável Bem cheiroso Toda linha tem um cheiro bem gostoso Então, eu lavei por duas vezes com esse shampoo Daí, depois do uso do shampoo Eu já vim aplicando a máscara com vocês Que, gente, olha A máscara é essa aqui Ó, essa é a máscara, tá vendo? Eu já vim aplicando a máscara Ela também tem 500ml Assim como o shampoo É um potão E ela diz que é um complexo multivitamínico Concentrado Que oferece restauração intensiva E hidratação com efeito duradouro Que é o efeito long lash, né? E ela promove nutrição profunda Restauração capilar E a revitalização do couro cabeludo Então, pode ser aplicada no couro cabeludo Devolve brilho, maciez Balanço e sedosidade aos fios Então, ela é muito, muito maravilhosa Eu apliquei ela no meu cabelo E eu vim enluvando E eu percebi que ela é uma máscara que penetra bem no fio Eu apliquei e vim enluvando assim, ó E ela já vai dando aquela sensação de desmaio no cabelo Cabelo mais sedoso Deixa o cabelo com aquele efeito de cabelo bem hidratado profundamente Eu percebi que ela penetra Sim, ela consegue penetrar internamente no fio E deixa o cabelo bem macio e sedoso Tem um tempinho de ação de 10 minutinhos Então, é um tempo até bem rápido, né? E eu utilizei ela Ela tem o ácido aspático Ela tem creatina, que é reconstrutora Tem a teonine, que é reconstrutora A óleo de argã, óleo de macadâmia Gente, ela é muito poderosa Tem proline, serine, arginine Queratina, que são todos reconstrutores Tem o óleo de rícino também Panthenol, gente Ela é muito, muito poderosa mesmo Aquela máscara que você usa E sente tratamento desde o começo Depois de usar a máscara Fazer a pausa De 10 minutinhos Eu enxaguei Vocês viram que não tem condicionador Eu não senti necessidade de condicionar os fios Porque a máscara, ela já Desmaia o cabelo, já hidrata E já deixa 100% condicionado Então, aí eu vim utilizando o Levin Que ele é multi-benefícios Tem ação anti-age E também tem ação long-leste É esse daqui Olha, gente, que bonitinha a embalagem Ele, eu achei interessante Porque você dá uma giradinha aqui E você pega o produto Toda a linha é branquinha Bem leve Ele não pesa Eu gosto muito do cheirinho dessa linha Lembra, sim Um cheiro muito gostoso Porém, super suave Fica no cabelo Meu marido ficou elogiando o cheirinho dele Por vários dias No meu cabelo E depois de utilizar o Levin Eu já vim fazendo a finalização No meu cabelo Eu deixei ele secar o natural E vim pranchando com a chapinha Depois Só pra selar bem o fio E aí eu já utilizei um pouquinho Do óleo Esse aqui, gente Ele é o Oil Repair Que tem óleo de rícino E várias outras vitaminas Esse daqui Eu já utilizei ele no final Mas eu vou estar utilizando ele Mais um pouquinho aqui com vocês Então ele é ideal pra você usar Quando você termina de fazer a finalização Ele tem um cheirinho gostoso Que nem prebala, sabe? E quando você aplica no cabelo É aquele Levin Que, nossa Sela muito o fio Sela muito Eu vou passar ele aqui Pra me mostrar o resultado do cabelo Pra vocês Porque eu finalizei ele E agora nós vamos conferir o resultado Eu percebi que Ele selou muito bem Você tá vendo aí em cima Tô com muito fio novo na cena Não dá nem pra ver Mas muito frizz E os frizz tá bem comportado Fica muito brilhosinho Gente, olha o brilho desse cabelo Eu fiquei apaixonada Pelo resultado dessa linha Realmente ela me surpreendeu bastante Tá vendo? Que brilha bastante Fica muito selado Muito cheiroso A franja também ficou bem bonita Bem tratada Ó, o crescimento do cabelo Todo bem brilhoso Bem sedoso, ó Realmente é resultado de salão em casa Essa linha não deixa a desejar em nada Vou mostrar o cabelo atrás Pra vocês verem Como ele tá bonito Tá brilhoso Bredoso Tá super saudável Ó Olha esse cabelo, gente Como tá lindo Eu tô apaixonada por essa linha Já tô utilizando Vou fazer o uso de toda a linha Até finalizar Pra gente ver Pra gente ver resultado de crescimento Mas já se percebe que o cabelo fica realmente bem bonito Aí um produto que eu não falei Ainda não utilizei É esse daqui Que ele é o tônico Gente Peraí Ó Esse aqui ele é o tônico Tá vendo? Você pode utilizar ele Com o conta gotas É ideal você utilizar ele à noite Quando você for dormir Que você for lavar o cabelo no dia seguinte Porque aí durante a noite ele fica agindo Ele é conta gotas Ele é assim, ó Um liquidozinho mesmo Cheirinho bem gostoso Como todos os produtos da linha Simplesmente apaixonada Eu já fiz a resenha pra vocês Da vitamina Essa vitamina você toma um comprimido ao dia, tá? E ela tem silício, biotina, cromo, selênio, zinco Mas ela também tem a vitamina B, vitamina A, vitamina C E o ácido fólico Então confira a resenha que tem só dela Bem mais detalhada Então, gente Comecei a utilizar ela A minha franja cresceu Já tá aí quase no olho Então agora era já tempo de vir cortando O cabelo tá nesse tamanho Não vou cortar, tá? Aqui na frente, ó Ele tá bem comprido Tá vindo aqui E nós veremos o resultado Pra quem quiser adquirir O link tá aqui embaixo O primeiro link, tá? Então é isso, gente Eu fico por aqui Me fala aí se você já testou essa linha Vale muito a pena você comprar Shampoo, máscara e as vitaminas Já acho que dá um resultado excelente Com esses três produtos Mas se você tiver a oportunidade De comprar a linha toda Pode comprar Porque você não vai se arrepender O resultado mesmo é muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau